A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Que é? Nosso humor aí Música 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 Pesa, pessoal, não tem mal, hein? Música E aí, galerinha, como é que vocês estão, tudo jóia? Estou aqui no sítio, direto aqui da estância. Ah, vou falar para vocês. Vim, descarreguei lá no Sinop e vim embora aí, porque vai começar a safra do milho. E estamos aqui. O Lourdes está aqui, na porta de casa. O secretário já está fazendo o piseiro ali dentro. Vamos ajeitar, alonar, para nós partir para o carregamento do milho. E aqui nós estamos aqui na estância. Show de bola. E aí, galerinha, vamos agora para os forros. Porque esses forros aqui são dos fueiros. Para não dar problema da lona ficar pegando aqui assim. Pegar aqui e rasgar. Vamos, Anderlejo, dá? Já descansa essas correntes aí. Está aí. Está? Deixar a bala. É, deixar a bala. Aqui, olha, faz aqui, olha. Olha, pessoal, aqui, olha. Não sei se vai estar vendo aí. Aí a gente coloca aqui, olha. Uma certinha aí. Aí fica show. Aí a gente coloca aqui. Aí, pronto. E pega a outra lá, de cima. Aí, pessoal, está vendo? Só que é ruim que você suja. Já me sujando. Esse, Anderlejo, é complicado. Pega, pega-se. Se não faz um trem por orelha. Hã? Se não faz um trem por orelha. Olha. Aí. Aí, ó. Essa é a vida do... A vida do grameleiro. Se eles acharem que o trem é pão... E eu sozinho não quis fazer. Eu estava sem apetite para fazer sozinho, né, Anderlejo? Você podia ir pegando e fazer uma também do outro lado. Hã? É? Aí, mas é para acabar, hein? Vã? Pessoal passa aí para a usina. Vamos dar um abraço para o casal que eu vi hoje lá, que é lá do sul. O Anderson, o Anche. Lá do... Lá também de Santa Catarina. Rapaz ali do canal, ali, que foi meu professor de meio ambiente. Aí, pessoal. Tem que fazer isso aqui, ó. Não tem jeito. Aí, pá. Para ficar bom. Vai ficar maravilhoso. E aí, mano? Hã? Vem. Ah, eu não falei para o senhor que eu não dei conta de lonar? Hã? E aí? Falei para a senhora. E aí, pessoal. Essa gripe. Tomar um mel com limão. Com trem. Aí, cadê a lona? Vocês querem pegar a lona para adiantar? É, eu vou ter que dispensar esse homem. Eu tenho que dispensar. Aí, aí, aí. Tem que dispensar o ser. Esse aqui se chama fogo de foeiro. Né, Vanderlei? É. Fechar já pronto. Não tem para vender, né? Não tem para vender. Não, os caras alhoneiros, vende, faz para vender. Tem que passar a vinha das tampas da bica também. As duas? Ah, eu tenho. Eu peguei lá na carretal. Olha aí, pessoal. Tá vendo? É show de bola. Agora, ô Vanderlei. Aí, ó. Lá o Pedro Elmar. Caiu o microfone. Será que tá... Como é que ficou aí, Vanderlei? Será que o pessoal sabe como é que lona agora o caminhão? Hã? Tem que arrumar aqui. Esse aqui vai ficar ao contrário. E o lado tá boa a borrachinha. Aí, pessoal. E agora? Como é que será que faz? Como é que faz, Vanderlei? Hã? Como é que faz? É isso? Aí, outros caras entrando o fio cheio e nada, doido. Ah, você balançou. Arruma aí, ué. Então, arruma aí, ué. Ei, secretário, rapaz. Ah, você fez isso, pai. Vamos arrastar. Arrasta essa lona aqui assim. Essa ponta é pra cá? É, traz aí. Gota aí. Mas não precisa abrir agora, não. Ô, você peidou, rasgou o short? Tá. Agora eu pego, vamos pegar os arcos. Agora vamos aí, pessoal. É a 100 quilômetros. Não, não. Aí, não vai dar conta de erguer o tudo hoje, não? Ah. Tirar essas borrachas aí. Desmonta aí. Valeu, por favor. Esse aqui. Esse aí é o urso. Vai no chão. Não precisa pôr assim. Mas aí, eu também tenho... Tá. Esse aqui é o segundo, mas deixa. Vamos pôr lá na frente. Tem um que é mais curto lá. Vê um que é mais curto pra pôr na frente. Esse aqui... Tem um que é mais curto do que esse. É só... É esse aqui, ó. Tá, mas tem dois. Não é esse aqui, o da frente. Vai lá o primeiro, debaixo daquela lona lá. Ergue a ponta dela. Aí, pessoal. Hoje eu vou... Põe virado pra não ficar assim, mecavalado. E aí, pô... Vai, filma aí. Deixa eu catar os arcos. Esse secretário tá meio devagar. Cara... Eleva de um em um. Aí, ó. Olha aí, pô. Ó. Ó. Viu, aí? É assim. Aí, pessoal. Tá vendo? É assim que... Que corre. Que lona. E agora? O problema que eu tô... Essa poeira aqui dá, velho. Quais morro. Puxa... Puxa... Vai, abre um pouco e puxa a ponta. No meio. Agora puxa a ponta lá. Puxa aqui no começo. Vai puxar. Pode puxar. Aí, o céu eu faço tudo sozinho. Mas hoje eu não tô legal, tô gripado. Vai em cima. Já tá curta pra cima. Tá? Puxa. Aí, puxa aí. Bom. Deixa eu ver. É, tá bom. E agora? O que você vai fazer? E esse short rasgado? Tá suado? Deixa minhas roupas de mendigo. Então tá. A roupa de mendigo. O mendigão, né? E eu que deu bem essa lona todinha sozinha agora. Põe no meio, negão. Você tem que pegar nela e erguer pra lá. Aí. Eu deslonei sozinho. Abrei tapa sozinho. Fiz um monte de coisa só. Mas o problema é que eu tô gripado. Ué, o que que deu? Aí. Sabe agora trabalhar aqui? Vocês que... Sabe ou não? Vocês... Você sabe, né, Nelly? Quer deixar assim pra fazer amanhã? Você tá cansado? Já pronto hoje? Fio dental em cima? Você sabe. Quer também pra amanhã? Então vamos... Então vamos deixar lá fio dental. Amanhã no solquente nós abre ela. É. Hum? Se no solquente é moleque. É. Então... Então bora. Então bora. Não vai dar certo. Filmando e coisando. A lona no óbvio aí, pessoal. Não quero ver que ele é canhoto. Você tá errado aí. É mais fácil você ter passado mais do meu pé. Você tá errado, doido. Eu falava que o cara tá errado e ele tava continuando. O que é que você fazia assim? Mas daí eu me sujo a minha cabeça. Ah, não pode sujar. Eu tô gripado, doido. Você vai topar aí, não? Hã? Você vai topar aí, não? Pra turma ver. Eu vou. Tá turma aí vendo, Vanderlei. Você vai não ver, cara. Hã? Aí, ó. Nós tá aí dois, irmão. Eu faço aqui sozinho. Como é que eu tô gripado? Febre. E aí, Vanderlei. Você é... Tem algum celular. Agora tem que... Solta aí. Põe... Aí, pessoal. Precisa ir longe assim, doido. Hã? Ele vai muito longe. Daí, cansa ele, doido. Já põe a porta lá, moço. É que eu tenho que sustentar com a mão aqui atrás. Aqui, vem cá, Chora. Aqui tem o que precisa de... Aqui, ali é diferente. Aí, você já pega esse arco e dá uma batida nessa ponta aí. O arco do chão. Pegar o arco no chão. Tá aqui? É. Aí. Não, é pra ficar certinho. Pronto. Filho dental. Agora, pessoal, nós vamos... Eu vou deixar assim amanhã. De dia, nós puxamos ela. Abre ela. Beleza? Por enquanto, é só isso aí. Tô de bala. 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 Tô de bala.